Fala Grosada, beleza? A gente vai começar aqui... Calma aí, o que ele tá falando? Você não pode andar com a roupa de mergulho na cidade, não. Ah, pode escrever. Deixa eu botar aqui... A gente vai farmar... É... Tartaruga, cara. Deixa eu botar essa roupa aqui... Beleza, deixa eu ver aqui a loja... Guarda a roupa, guarda a roupa. Guarda a roupa, senão vai sumir. Ah é, deixa eu guardar. Nossa, tô todo perdido aqui, velho. Uau, o que tem a cidade aí, cara? Cara, não tem porra nenhuma aqui, cara. Os caras já são profissionais. O Michel já saiu? Aquele negócio bugado... Cadê? Não tem isso aqui... Vou botar um óculos em... Vestias... Tem que comprar também... E compro óculos também, senão vai ficar tudo embaçado. Deixa eu ver... Acho que é a última coisa... É só isso... Aí eu comprei tudo aí... Ô... Tom... 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 Mais uma pergunta pra você, cara... Falei... Você não quer entrar no grupo não? Você não quer entrar no grupo não? Que grupo? O grupo do nosso clã, porra... Nosso clã, nosso clã... Mas grupo do que? Grupo do que que você tá falando? Ô cara... É clã, porra... Você não quer entrar no clã não, velho? Ah sim, no clã... O Fela, você tá falando? É... Ah sim... É porque, tipo... Você ficar conversando assim no... O cara atrapalha, entendeu? A borde de conversar no grupo... No grupo nós conversas de boa... Ah tá... Pode crer... Manda... Eu vou pedir o Wolf pra mandar pra você... Beleza... Ih, esse cara tá limpando o nariz ali, velho... Ah, fez antes... Yes... Aí, agora sim... O cara tá aqui, porra... Eita porra... Ih, moeou... Ih... 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 Deu ruim... Pera aí que é com medo... Acho que não... Foi embora... Tô vazando aí... Qual foi? Ih... Noiado... Espolheça, cara... Tô falando... Tá voltando... Tá voltando... Tá voltando... Tá voltando... Ah, vai se ferrar, mano... Eu vou embora... Entra aí... É... Deu merda... Ih... Voltou... Opa... E vai vazar daqui... Fica olhando vocês de camarote... Pode ir lá pro negócio de barco... Vai demorar aqui... Beleza... Tá... Vou rolar pro negócio de barco... Láf... Galera... Faz suas necessidades... Tudo primeiro... Toma água... Bebe... Tome comida... É... Vou dar uma mijada... Tem água... Tem água... Reserva... Depois de sair... Não precisa voltar mais não... Tá, uma mijadinha... Pá... Mijando o barquinho... Dá uma lubrificada... Sei, cara... Tem que mijar no barquinho... Pra ver se ele não tá vazando... Tá meio seco, né? Pra flutuar um pouquinho, um pouquinho de água. Água, ó. Acho que vocês estão levando água e tal, né? Eu não tenho nem água ali comigo. Eu tô levando água só. Caraca, que doente. Meu Deus do céu, a gente tá até agora. Guardou o caminhão, cara. Se você pegar ali dentro ali, ó, burro. Se você pegar ali dentro ali, ó. Ali tem garagem. Caralho, meu caralho. É uma torneira essa porra. Dá pra pegar também, eu vi lá. Mas isso aqui é uma torneira? Pegou alguma coisa aí? Não para? Ó, o cara gostou de mijar, velho. Parabéns pra saúde, pô. Caralho. O cara tá chacoalhando, chacoalhando e nada. Tô esperando vocês aqui. Tô esperando vocês aqui. Tô esperando vocês aqui. Tô esperando vocês aqui. Tô no barco já. Calma aí, pô. O cara não para de mijar, velho. Vamos ver se assim ele se intimida aí, para. Caralho. Deixa eu marcar um lugar aqui pra onde que eu vou. Onde que o cara mijar mais de um minuto assim, enfim, tem problema. Bora, 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 gente. Fala pra esse cara para de mijar aqui. Acabou, vem. Acabou, vem. Não, tira a sua roupa, cara. Quando a gente estiver perto do respawn, você coloca a roupa. Agora de cartaruga. Não tem espaço para três, não. Deixa eu dirigir, mano. Não, sai fora. Eu sei para onde que eu tenho que ir. Sai para três, pô. Isso aqui não. Não deixou aberto. Calma aí, mano. A gente vai roubar não, pô. Abre aí. Ah, dá para três, não. Traquei. Chega aí. Traquei sem querer. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pera, pera. Ah, é muita pressão. Chegando. Eu não consigo entrar, eu tenho probleminha. O que está dando aí? Não sei. Vai tudo. Eu pego um barco. 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 Nós estamos indo lá para o lugar. Está legal, mas nós estamos indo lá para trás. Beleza? Beleza, então. Estou trocando carro aqui. Fui. Compreendido. Beleza. Ae, reputado. Ele está caindo em menos de idade. Ele vai parar para o mesmo lugar. É que você se matar. Fui. Fui. Vai, vai. Coloca a roupa de mercurio. Coloca a roupa de mercurio. Aproveita. Coloca a roupa de mercurio e não dá. É que você parar aí. Vai, 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 vai! Dá, 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 dá pra que o carro. Aí é que só consegui botar a roupa. Falta o pé caralho. Cara, eu vou, eu vou pra costa lá, vamos pra costa lá, é o seguinte, se eu colocar você na costa, você fica me esperando, eu vou colocar você num ponto lá, você fica me esperando, eu vou lá e compro o óculos, volto e te pego, e não vem pra cá de novo, beleza? Tá. Tá bom. Abre. Fica aqui, fica aqui, fica aqui que eu vou, fica aqui que eu vou lá, vou comprar o óculos, tenta colocar a roupa aí, tenta colocar a roupa. Agora essa porra deu. Apareceu isso pra você aí? Apareceu pra você isso aí ou tá aí? O que? Apareceu o que? Um negócio de assalto aí? Um negócio de colete explosivo? Não, não, ele falou. Não, não, colete explosivo não. Um negócio de assalto, eu falei errado. É mais fácil a gente vir de helicóptero que o barco, não? Opa, tudo bom? Vai ficar a noite, eu vou me fuder. Tem um lugar lá, vai, não vai, não vai, não vai. Tem uma alternativa. Não, não vai, não, não vai. Não pode por um também, por um problema. Tem que tirar a roupa que vier. Não, 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 vai, não vai. Não, não vai, não vai. É mais fácil a gente vir de helicóptero. Não, não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai. Qual é a opção para tirar o áudio da porta? Shift o que? Vou levar um óculos para vocês visitar uma tortura, aguardem só um pouquinho. Pode descer. Puta porra, rapel. Vai não, vai não. Você falou para descer, velho. Ae, caralho, que susto. Faz parte, faz parte. Você quer que eu sobe e me jogue aqui? Não, deixa eu parar. Não, tá ligado. Vou ver um pouquinho. Agora você pode ir. Ae. Ajuda ele aí depois. Demora um pouquinho, mas dá dinheiro. Uma hora depois. Caralho, velho. Cadê essas porra, velho? Fica aqui comigo dentro do barco. Eu acho que essa tartaruga não aparece quando está de noite. É, pessoal. Eu tentei, cara. Mas está noite e essa porra de noite a tartaruga está dormindo, cara. Então, eu vou ter que deixar isso para um outro vídeo, cara. Já está muito longo o vídeo aqui. Para vocês está bem pequeno, mas já tem quase uma hora de vídeo, velho. Então, é isso aí. No próximo vídeo eu vou tentar formar a tartaruga. Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau!